Só lembrando, mestre, que este vídeo é hoje. Tá, mestre? Salve, paixolada! Salve, salve, pau azul. Tamo começando hoje, quinta-feira. Olha aí, acertou! Encarnei o personagem, ok? Ah, muito bem. Eu já estou no dia do Grenal. É, gurizada, dia de Grenal. Grenal histórico, histórico. Jamais aconteceu este Grenal na Libertadores. Então hoje é dia de Grêmio. Hoje é dia de ganhar deles, velho. Nada menos do que a vitória a gente quer aqui. Antes de mais nada, deixa o teu like, compartilha. Aliás, tu compartilha depois que tu assistir. Vamos combinar assim. Tu assiste se tu curtiu o conteúdo, tu compartilha. Tem que ser democrático, ok? Não é ditadura, né, meu? Não vai fazer que nem o Murilo Conto. Já dá o like antes caso não goste do vídeo, né? Mas é uma boa, né? É uma boa, né? Mas vamos trabalhar aqui na democracia. Tu gosta do vídeo, deixa o like aí durante o conteúdo. Compartilha aí o nosso trabalho com os teus amigos gremistas. Segue a gente. Se tu não seguir aí nas redes sociais, é arroba rádio Pachola. Vai ser colocado em algum cantinho aqui na edição. Pode seguir também, óbvio, o nosso querido mestre. Só lembrando vocês que é Giovanni com dois Ns, underline o A. Porque na edição ali, na hora de botar o underline, não pega. Não pega. Tu viu que ele não mostra. E o meu ali é o arroba Mario Godoy. E vai aparecer aqui embaixo. Galera, nós vamos falar do Grenal. E a gente vai... Não é bem desmistificar o Grenal. Mas é falar sobre as cornetinhas também do Grenal, né? Ah, o rival é o meu... Como é que é? O empate é meu rival. O que eles falam lá mesmo? O empate é meu rival. Mas eu não entendo essa história do empate sem rival, cara. O empate, ele é... Ele é válido pros dois lados. Pois é. Se empatou... Se empatou, cara. Né? Não consigo entender. Cada um, as coisas que bugam na minha cabeça lá do lado vermelho que eu não consigo entender. Mas enfim, nós vamos falar sobre isso também. E vamos falar de que Grenal que realmente vale, por exemplo, o Grenal de Brasileiro, que vale muito porque vale três pontos, vale posições da tabela. E é um título que realmente é relevante, né? Pelo amor de Deus. É verdade. É o que conta. E sobre esse papo de terem mais Grenais, cara, realmente eles têm mais Grenais. Porém, entretanto, todavia, eles têm mais Grenais por conta do... Cidadino. Guarda bem esse nome. Cidadino. E aí tu pesquisa no Google o que que era o Cidadino aqui no Rio Grande do Sul, na década ali de 20, 30, década de 10. Até os anos 60. O quanto profissional era isso aí. Mas enfim, né? É sempre dois pesos e duas medidas. Vale para um lado e não vale para o outro. Mas vamos começar aí, mestre, contigo? Vamos lá, né? Primeiramente, lembrando que a gente fala muito da questão do empate. A gente já teve o Grenal da Libertadores. Vai ser a nona competição em que Grêmio e Sport Club vão se enfrentar. Muita gente fala do empate. Pela Copa do Brasil, dois jogos, dois empates. Pela seletiva da Libertadores, dois jogos, dois empates. Aí outras competições, como a Primeira Liga, que não vingou, um jogo, um empate. Ou seja, um empate... A primeira Liga é a gente lembrar. Lembra daquele jogo, dois mil e poucos. Dois mil e poucas pessoas na arena. Eu estava lá. Exato, exato. Então, pelas outras competições, a maioria tem jogos em que, pra mim, como eu já disse em outros vídeos, o empate é a cara do Grenal. Aquele jogo disputado, aquele jogo que um lado começa a patifar, começa a bater, começa a atrasar o jogo, simplesmente porque não tem qualidade técnica. E nisso eu faço a crítica ao meu rival fiote. Tem que ter, né? Tem que ter. Ah, tem que ter, cara. A gente vive de corneta também. Vive de corneta também. Mas também o que a gente pode destacar, principalmente, é a questão dos Grenais, do Grêmio, em casa, em que realmente o retrospecto é mais favorável, simplesmente porque o Grenal de amanhã é... O Grenal de hoje, puta que pariu, é na nossa casa... Errou! O Grenal de hoje é na nossa casa. O Grenal de hoje é na nossa casa com... Ô meu, acabou com a magia do vídeo. Pois é. Acabou, é porque a gente está gravando vídeo quarta-feira. Pois é, mas vai... Ah, o mestre é essa. É, é complicado, é complicado. Mas só que... E também no horário que a gente estaria passando, a gente já está lá produzindo conteúdo na arena do lema, né? É, cara, amanhã... Ah, acabou com a magia do vídeo. Acabou com a magia. Mas não tem problema, a gente vai continuar assim mesmo. Cara, amanhã essa hora, agora é 6h20. Cara, amanhã eu já devo ter caminhado uns 10km na arena. E eu estou precisando caminhar, porque eu estou gordinho, então eu preciso caminhar mesmo, né? A gente tem aqui um diagrama, assim, do mando de campo do Grêmio. E só para mostrar, eu vou mostrar para a galera isso aqui, cara. Porque ficou muito interessante, porque o Grenal, ele é muito parelho, na verdade, cara. Ele é... Assim, ó, tem questões que pendem mais para o lado do Grêmio e tem questões dos jogos, obviamente, que pendem mais para o lado deles. Mas se tu bota numa balança, um geralzão, assim, cara, a balança, como sempre foi dito aqui na aldeia, né? A balança, ela está sempre aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês aqui um diagrama aqui, um gráfico. Eu vou mostrar aqui, não sei se vai aparecer muito bem. Está aqui o gráfico, ó. Mando de campo do Grêmio. Vou botar aqui, ó, ali, ó. Tá? As porcentagens. Olha, olha, olha o quão parecido é. Isso aqui é o Grêmio com vantagem. Exato. Isso em número significa 70 vitórias do Grêmio, 64 empates e 50 vitórias do rival Esporte Clube, né? Sendo 272 gols pro Grêmio e 231 gols contra o Grêmio, né? É verdade. E o resultado geral, aqui eu vou mostrar o resultado geral do Grenal, é mínima coisa de vantagem pra eles, mas é naquela questão do Cidadino, que acaba dando mais vantagem. Mas, cara, Cidadino, na verdade, era uma várzea. Vamos falar a verdade. Se vale o Cidadino, vale o 10x0. Exatamente, né? Várzea por várzea, porque também, né? Quando começou tudo isso, era tudo várzea. Exatamente. Não era nada profissional, a questão campo, chuteira, bola. Ou seja, era outro Esporte Clube. Era outra época, né, cara? Era outra época. E lembrando, né, que a gente tá tentando ampliar algumas marcas em cima deles, né? A gente tá com seis clássicos de invencibilidade, onze grenais sem perder na arena e cinco clássicos sem levar gol em casa. Impressionante esses números, né? Tu tá considerando o gol contra do... Ah, o gol contra foi no Bena Rio, tá, tá, não. Sabe o último homem a fazer um gol no Grêmio em casa foi Brenner. O Brenner tava assim, né? O Brenner, velho. Ah, foi aquele Grenal do pós-Libertadores, né? Foi. 2x2. 2x2, né? Caiu um torozão no segundo tempo e o Fernandinho fez um golaço. Uma patada e o Danilo Fernandes nem viu a cor da bola. Cara, a gente vem nessa semana trazendo aí pra vocês esses números, essas curiosidades, esses fatos. Pra mostrar pra vocês aí a importância desse Grenal no jogo de hoje, né? Né, Messi? No jogo de hoje. No jogo de hoje, né? No jogo de hoje. Na quinta-feira. É, nessa quinta-feira. Ensolarado, ó. Podem ver ali, ó. Tá ensolarado, ó. Se chover, amanhã nós estamos fodidos, né? Se chover, amanhã nós estamos fodidos. Mas, enfim, cara, é um jogo extremamente importante. Marcos Herrmann, né? Que é vice-presidente do Grêmio, esteve aqui no papo de terça-feira e falou sobre essa questão. A gente perguntou pra ele, né? Sobre ansiedade, nervosismo no Grenal. E ele comentou que já por estar há anos à frente do Grêmio como diretor e do conselheiro como diretor, ele tá acostumado com esse tipo de jogo, jogo importante e tal. Mas ele, na minha opinião, o Marcos, ele quis dar uma contemporizada. Dizendo que não, é jogo de primeira fase, que é o que a gente falou aqui durante essa semana, né? Por mais que seja jogo de primeira fase, é um jogo muito importante porque nunca existiu esse jogo. E vai ficar pro resto da história dos clubes o primeiro Grenal. Ou é derrota, ou é empate, ou é vitória. Nós, como torcedores, queremos o quê? Vitória. Óbvio, só uma coisa pode acontecer hoje aqui na Arena porque a gente precisa ganhar esse jogo porque a corneta vai ficar eternizada, né? É verdade. E vai ser corneta, né? E não vai ter como escapar. Se empatar, não vai existir corneta. Mas se tiver vitória, meu, não tem como não, né? Não tem como. E pra te ver como esses jogos, eles ficam marcados, né? A gente fala sempre do primeiro Grenal, que foi 10x0 pra gente. A gente lembra sempre daquele Grenal dos 100 anos, em que a gente ganha deles fora de casa. É o Grenal da Taça Farroupilha, isso aí? Não, o Grenal dos 100 anos. Porque é o 100 anos da Taça Farroupilha, né? Não, não, 100 anos, o Grenal do Centenário. Ah, o Grenal do Centenário. Ah, sim, sim, sim. Exatamente, 100 anos do clássico, que a gente ganha de 2x1. Souza e Maxi Lopes fizeram, o Nilmar fez pra eles. A barca dos caras era amplamente melhor. O time deles, daquele jogo, era muito bom, cara. Era um cano, era um cano. Era um cano, bem pra frente era Andrezinho, D'Alessandro, Tyson e Nilmar no ataque. Pelo amor de Deus. Aí tu pega a D'Alessandro, jogando muita bola naquela época. A gente tem o Tyson, que dispensa apresentações, que acabou indo pra Europa. Nilmar, se eu não me engano, Nilmar nessa época era titular da Seleção Brasileira. Era da Seleção, então eu acho que ele foi na Copa do ano seguinte. Exatamente, nesse jogo de 2009 pra 2010. Mas não importa, né? Socaram eles lá. A gente ganhou. O que importa é deixar claro que o Grêmio ganhou de um baita time. Assim como 2006, né? Daquele empate no aterro, que o empate deu o título gaúcho pro Grêmio. Sim. E... Gol do Pedro Júnior. É, esses jogos que ficam marcados. Tanto que outra coisa que a gente pode destacar, tipo, maior goleada em campeonatos brasileiros, é nossa. 5x0. Eternizado aqui. E vamos lembrar, né? Só aquele exercício gostoso de fazer. Juliano, Luan duas vezes, Fernandinho e... Ever contra. Coisa linda. Jamais esquecerei. Jamais esquecerei. Não tá eternizado demais. É verdade, né, meu amor? E outros Grenais, né? O Grenais completou 100 anos em 2009, né? O novo século do Grenais. O confronto ficou mais equilibrado. De 2010 pra cá, disputados 45 Grenais, 14 vitórias pra cada e 17 empates. De 2010 pra cá, empate é o que mais tem no clássico. E aí é a corneta que eu não consigo entender essa corneta. Alguém de vocês aí tenta me explicar. Porque esse papo de que o meu rival é um empate... O empate é pros dois lados, cara. A não ser que tu faça uma análise do empate. Como aquele jogo do Brasileirão de 2018. Que poderia ter sido uma goleada só de pênalti. Podia ser 3x0. A gente falou sobre isso também no vídeo passado. E aí sim, aí tu vai analisar o empate. Pô, foi um empate com gosto de derrota pro Grenais. Porque poderia ter vencido com dois pênaltis, pelo menos, né? Exato. Sendo que o terceiro era discutível, aquela coisa toda. Mas dois paríssimos. Mas empate é empate, cara. Empate em Brasileirão é um ponto pra cada. Então eu não sei que vantagem é essa que eles fizeram. É uma corneta que não faz sentido pra mim. E outra, já se prepara. Porque se a gente pegar historicamente. E todos os indicativos que a gente tem pro Grenal de hoje, vai dar empate. Porque nos maiores públicos em Grenal, por exemplo, 30 de maio de 1971. Campeonato Gaúcho, 1x1. Na beira do lago, 85 mil pessoas. O maior público da história, né? Em clássicos, 85 mil pessoas viram 1x1. Lá no Aterro. Exato. O maior público do Olímpico, que foi 72.893 pessoas. O que eles viram? Empate em 1981. 29 de novembro de 1981. Sem falar que o maior público da Arena em Grenais. 53 e 287 pagantes. Pagantes, não. Presentes. No Brasileirão de 2016. Empate de novo. E é o Grenal que a gente poderia ter dado um empurrãozinho pra Série B, né? Claro que eles não precisaram da nossa ajuda pra ser embaçado, né? Porque até gostaria de ter ajudado mais. A gente mais ajudou eles do que prejudicou, né? Porque a gente ganha do Vitória e o Vitória tava disputando com eles. Eles não conseguiram se salvar quando o time não se ajuda. Na verdade, quem ajudou muito, 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 muito eles a cair pra Série B foi o Bressan naquele pênalti que ele não cometeu. É, cara. Lembra que o Merahit marca um pênalti, expulsa ele de um pênalti que não existiu no Dagoberto? É, não superaram. Aí o Grêmio perdeu. O Grêmio perdeu de 3x0 ou 3x2. Agora não lembro. 2x1. 3x1? 2x1. 2x1 do Ledur aqui. Valeu, Ledur. Levanta o braço aí. Olha lá, valeu. Nos ajudou. 2x1. Num pênalti que não existiu, cara, mas ajudou. Ajudou, né? Salve pro Bressan. Tamo junto, Bressan. Operaram aquele jogo. Foi muito roubado. É, foi bem roubado. Muito, muito roubado. Mas e os dados que a gente tem, né? A gente também... A gente já falou dos históricos por Brasileirão que vale mais? Cara, na verdade a gente fala que o Brasileirão tem um peso maior dentro das competições porque como hoje é o Grenal da Libertadores e sim, esse jogo tem um peso muito maior até mesmo dentro do histórico do Brasileiro. O Brasileiro, por ser o campeonato mais importante, o Grêmio tem muito mais vitórias, né? Sim. É, a gente tem 23 vitórias, eles têm 19 e 15 empates. O número de empates é sempre muito alto, né? É, o número de empates é muito alto na história do Grenal, né? Isso é uma coisa que chamou bastante atenção na gente aí nessa pesquisa que a gente fez durante esses três dias e é a quantidade de empate do Grenal, cara. É muito empate, muito empate. E uma outra competição que a gente pode pegar que também foi relevante foi a Sul-Americana, né? Que tem uma vitória do Grêmio, uma vitória do Esporte Clube e dois empates, novamente o empate sendo o protagonista. E aí no somatório é empate. Exatamente. E outra, não sei nem o que o Grêmio estava fazendo naquela competição, que ele é no 2004, não tinha mais nada, não tinha que jogar. Porque era um ano que a gente estava se remontando para não cair. E não deu, né? Não dando, né? E acabou caindo, né? Mas por que a gente jogou aquela competição? Porque a gente tinha moral, ganhou Libertadores, era um time muito mais conhecido do que os outros e deram essa vaguinha para o Grêmio. É verdade. De cortesia. É, e não deu muito certo, né? Imagina, uma vitória para o Grêmio, uma para o Inter e dois empates. Então é uma competição também que, na real, pisa fria, né, meu? Pisa fria demais. Pisa fria demais. Segunda divisão da América. É, segunda divisão da América, é verdade. Cara, tem mais alguma coisa de relevância aí, de tanta coisa que a gente pesquisou. Tem algumas curiosidades, por exemplo. Tem mais curiosidades, né? É, a questão do gol mais rápido da história dos Grenais é de quem? Jura. Grande Jura em 14 segundos, né? 14 segundos. Ele meteu o gol mais rápido da história dos Grenais. E é dentro do Aterro. Dentro do Aterro. No Brasileiro. No Brasileiro, uma competição que vale mais, né? E aí o Jura fazendo aos 14 segundos de partida acabou 2x1 para o Grêmio em 14 de agosto de 1977. E dizem que esse jogo também faz parte daquela virada de chave da década de 70 para o que o Grêmio veio conquistar de 70 para 80, né? Porque a década de 70 a gente sabe que foi uma baita década para eles e eles conquistaram muita coisa. Foram 3 brasileiros nessa década. Enfim, você sabe a história. E esse Grenais do André Catimba, que é o Grenais do Gauchão, que o Grêmio é campeão gaúcho, quebrando a sequência deles. E esse Grenais do Brasileiro, eles são dois Grenais. E olha que loucura, que coincidência. Os Grenais de 14 e 15 são, claro, Grenais não do mesmo ano, mas são Grenais de virada de chave para uma história vitoriosa, assim como foi esse de 77, só que um gauchão e um brasileiro. Em que o Grêmio vence uma equipe que é muito, muito superior ao do Grêmio. E aí vem ali a contratação do Tele Santana, a montagem, a remontagem do time. Fábio Koffe entra como presidente e, cara, o resto é história. A década de 80 ela é 90% do Grêmio, cara. Toda nossa, toda nossa. E eu acho que o último detalhe que a gente pode trazer como curiosidades do Grenal é uma informação que a gente já trouxe, que o maior artilheiro do Grêmio na história do Clássico é o nosso querido CT, Luiz Carvalho. Que leva o nome do CT, né? Que foi presidente depois, foi jogador do Grêmio, em 29 jogos, fez 15 gols, uma média de cada... A cada dois Grenais ele fazia um. É, meu, e o Luiz Carvalho é um dos maiores goleadores na história do Grêmio, né? Não é à toa que tá aí, né, como... Sendo homenageado. Como grande goleador, né, cara? Isso aí. Mas passamos a régua, então, Mário. Já temos muito combustível pro Grenal de hoje à noite. Ah, velho, hoje... Mano, hoje tem que cantar o tempo todo, velho. Não pode pensar, não respira. Gastar o pulmão. Puxa, desapitou, puxa o pulmão e vai até o fim. Não no intervalo... Vai morrer se for isso, eu tô brincando. No intervalo, toma uma aguinha. Vai que alguém que leva a ser... Não, não, não vai. Não conseguia nem se tivesse dois pulmões, né? Mas, enfim, depois do intervalo, toma uma aguinha e já vai pro Alenso de novo, porque a gente já disse no outro vídeo, o que a gente não cantar vai ser combustível dos caras. Então, quem tem que fazer a diferença é a torcida do Grêmio. Tamo jogando em casa e a gente precisa muito levar essa vitória hoje. É isso aí, galera. O vídeo ficou mais extenso hoje, porque realmente tinha... Tinha mais coisa pra falar aqui, cara, mas a gente acabou lapidando mais ainda. Baita trabalho do Ledurzinho. Levanta a mão aí, Ledur! Tamo junto, meu. Baita trabalho. Segue essa fera aí, ó. Arroba Rodrigo Ledur. Ali, ó. E tem o Correia também ali, ó. Que hoje tem uma tríade, cara. Eu vou falar pra vocês. Tem uma tríade lá no Twitter da rádio que esse moleque produziu aí, ó. Se eu fosse vocês, não perdi esse post, meu. Que é um post foda pra caralho. Tá lá. Tá postado lá. Tá postado lá. Vai lá. Tá bom, galera? Tamo junto. Hoje é dia de Grêmio. Vamos socar eles, porque aqui é Grêmio, caralho. Tamo junto. Valeu. É o Grêmio e não adianta. Vamos dar ali.